A história dele com o esporte não poderia terminar assim, né? Da noite pro dia. O nosso eterno capitão voltou pra alegria geral da nação rubro-negra. Seu Durval está de volta e garantiu mais uma temporada com a camisa do Leão. Claro, a TV Esporte veio até o CT acompanhar esse reencontro dele com velhos amigos e o primeiro contato com as caras novas do time. E o Durval já me adiantou o seguinte, voltou com gosto de gás, hein gente? Tá bem, hein capitão? Bem demais. Tá melhor ainda. E com gás todo aí, né? Com gás todo, com vontade de iniciantes. Como se fosse um garoto da base aí começando? Parece, hein? Sentindo como estou subindo agora da base, estou profissional. Agora tem que dar um monte de conselho a essa meninada aí, tem muita cara nova aí. Vou ajudar bastante. Estar por dentro quanto fora de campo vou ajudar bastante. Sua história com o esporte não poderia acabar assim, então de repente, né? Exatamente, tem que manter o final do ano aí pra ver se eu vou ser campeão pernambucano e deixar o esporte na Série A e sim, né? Então aquece, capitão. Pra ter força, você deve levantar mais uma taça aí, né? É, é comecei. São mais de 400 jogos, 472 pra ser mais exato. 33 gols, 8 títulos. É muito peso pra uma camisa só, né, gente? Rinaldo Freire, o povo quer saber como é que está nosso capitão, hein? O Duval, na verdade, ele é dotado de uma genética muito boa, né? A gente chama daquela genética do Matuto que nunca doece, nunca cai no DM. E mais uma vez ele se reapresenta bem, ou seja, ele não tem problema. É um atleta que não tem problema com peso, é um atleta que não tem problema com percentual de gordura. Então, dentro em breve, o torcedor tem a certeza que vai ver o nosso zagueiro xerife de volta. Paraibano, né? Muito cuscuz, macaxeiro, isso ajuda bastante também, né? Muito, né? Além de uma boa genética, uma alimentação tipicamente nordestina, o que faz muito bem o nosso zagueiro. 38 anos com corpinho de quanto, Duval? Sinceramente falando, 38, com corpinho aí de 28, fácil, fácil. Vai jogar mais uns 10 anos, ele, o magrão, pode colocar na conta. Melhor do que eu, fácil, olha só, bicho. Vou ter que ralar muito para chegar no corpinho de Duval, hein, Naldo? Vai, principalmente cuidar da alimentação. Já conhecia o Ezequiel, não? Não, conhecia, não. Parece com o Richelli, né? Nossa, que é filho do Richelli. Filho do Richelli? É, o Richelli saiu e deixou o filho ali. Pô, é a cara do Richelli, mano. É mesmo, Ezequiel? Filho do Richelli? Não, é o que está todo mundo... Não está essa história direito aí. É o que está todo mundo dizendo, né? Mas será que esse Richelli é meio bonito que nem eu? Olha ali para a câmera, nem cara ali para ver se está bonito. Olha a cara de galanha, Ezequiel. É, né? Tem gente que chama ele de Seu Duval, olha o respeito, hein? Não, muito respeito, assim como a gente tem pelo Seu Magrão, né? Bom ter ele de volta aí. Ele já mandou gente aqui raspar bigode, hein, velho? Eu não digo nada a tu. Não, o que ele mandar? Como ele é capitão, eu vou ter que obedecer. O Duval falou que chegou com vontade de menino, é isso mesmo? Ah, sempre, sempre, né? Eu trabalho com ele há mais de 10 anos. Sempre chega com aquele espírito de trabalhar, de sempre querer fazer um pouquinho mais. Que bom que ele voltou, né? Todo mundo feliz e a gente sente até o clima aqui. É muito bom. É um cara que, assim, passa muita segurança para a gente, passa um espírito bom. Apesar dessa cara se usa, é um cara com coração gigantesco, né? Mas, assim, a gente fica muito feliz por ele ter voltado. E aí, está pronto aí, com força já, para levantar mais uma taça? Se Deus quiser. Ainda não. Vamos fazer aí uma pré-temporada com ele, para ele poder ir aí para frente. E mais na frente ele está liberado para jogar. E vai levantar a taça, com certeza, esse ano. Que privilégio a gente é. Um bike lado a lado aí do capitão? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Um cara que é espelho para todos nós aí, né? Um cara que é um símbolo do esporte. Então, a gente fica muito feliz. Eu que sou paraibano também. Vi muito ele jogar no Botafogo da Paraíba. Então, fico feliz de estar ao lado dele aí. E que ele seja bem-vindo de volta mais uma vez, né? E trocar experiências com ele, aprender muito. Que, sem dúvida nenhuma, tem muito a nos passar aí. Valeu, Duva. Dá uma moral aí para o Conterrâneo. Com certeza, um dos caras que estão mais felizes aí com essa volta do Duval. O Magrão, parceiro das antigas, hein, Magrão? Você chegou até a se despedir dele nas redes sociais e ele pregou essa peça aí. Verdade. Eu me despedi porque o esporte já tinha dado como não renovação, né? Aí, na hora, eu fiquei chateado, triste, né? Porque já são muitos anos juntos, muitas lutas, muitas vitórias. E é um cara que realmente acho que merecia estar conosco mais um ano aí. E deu certo essa renovação. E eu sou realmente muito feliz, né? Já que se trata de um grande jogador e de uma grande pessoa também. E ele já está com 38, você indo para 42 aí. Estão competindo aí para ver quem vai mais longe? Estão competindo, mas é muito bacana ver ele de volta. E quem sabe a gente possa estar conquistando mais títulos aí e parando juntos, né? Quem sabe.